Foi um erro universal do poder clerical Apequenaram grande Deus Quando aceitaram o que dizem os pitolomeus Foi um erro universal do poder clerical Apequenaram grande Deus Quando aceitaram o que dizem os pitolomeus Sou Giordano Bruno Saibam que eu não abjuro Declaro para os seres do futuro Geocentrismo absurdo Sou Giordano Bruno Saibam que eu não abjuro Declaro para os seres do futuro Geocentrismo absurdo Existem mundos além dos nossos Com seres que buscam o mesmo Deus, o clero Afirmar o que eu não posso Aceitar Sistema Dos pitolomeus Eu condenado A fogueira O clero Na fogueira Da vaidade Eu no pecado Eu no pecado Mas que besteira No futuro Saberão Que é verdade Sou Giordano Bruno Sou Giordano Bruno Em nome da ciência Sou Giordano Bruno Sou Giordano Bruno A transcendência não precisa de um credo puro Sou Giordano Bruno Eu não abjuro A transcendência não precisa de um credo puro Sou Giordano Bruno Eu não abjuro A transcendência não precisa de um credo puro